E de lá de Fortaleza vamos a Mato Grosso, a Várzea Grande, conversar com a Rádio Alternativa FM, onde está Davi de Paula. Bom dia, Davi. Bom dia, Cátia Sartori, bom dia, ministro da Previdência, Garibaldi Alves e secretário de Políticas de Previdência Complementar, Jairne Mário. Bom, se fala muito na reforma da Previdência e é claro que as mudanças têm que acontecer, senão chega o momento que a Previdência, aliás, que o governo não terá condições de pagar aí os benefícios. Bom, diante dessas mudanças que começam a acontecer, igual esse projeto que prevê a criação de três fundos de pensão para cada um dos três poderes, como é que vai funcionar a sintonia entre os poderes em relação a esse texto, hein, ministro? Bom dia. Olha, quase que eu passo nessa, mas, meu caro Davi, se eu entendi e eu me coloco à sua disposição, se você quiser esclarecer, se eu entendi, nós vamos ter três fundos realmente. O fundo do poder executivo, o fundo do poder judiciário e o fundo do poder legislativo. Esses fundos, como já foi dito aqui, serão administrados de uma forma autônoma, mas contando com a participação dos servidores. Você tem algum acréscimo na sua pergunta? Eu acho que cada vai dar direito. Paula, você pode repetir, então, o seu questionamento? Bom, eu disse assim, quer dizer, eu estava comentando que essas mudanças, é claro, elas precisam acontecer, né? Mas eu digo assim, a sintonia entre esses três fundos, como é que vai funcionar? Ah, sim, você está preocupado, porque são três fundos independentes e, na verdade, como três fundos independentes, você se preocupa que haja uma falta de sintonia entre a gestão dos três fundos. Isso pode acontecer, ao meu ver, mas dificilmente irá acontecer, porque todos vão lidar com uma realidade deficitária. E, para déficit, não há outro remédio, senão um certo remédio amargo, meu caro Davi. Então, no começo, nós vamos ter muita sintonia e muita solidariedade entre esses três fundos. Nós não podemos pensar num primo rico e um primo pobre, um fundo mais rico, um fundo mais pobre. Todos, no início, serão pobres. Mas, se Deus quiser, esses três fundos, no futuro, serão os maiores fundos de pensão do país. Certo, Davi?